Bom, vamos agora prosseguir então para o próximo curso, curso técnico concomitante em metalurgia vespertino do campus Vitória. O curso técnico concomitante em metalurgia vespertino do campus Vitória, o arquivo já foi selecionado, 240 inscritos foram reconhecidos pelo sistema, o nome do arquivo de download já foi alterado. Vamos então realizar o sorteio. Sorteio realizado, o arquivo já teve o download concluído, vamos rolar a tela até o final. Estamos nos aproximando já de metade da lista. Já estamos rumando para o final da lista. Pronto, chegamos ao final. A semente pode ser conferida. Vamos para o próximo curso a ser sorteado.